Consideramos a história adiurante tendo seu começo há cerca de 1 bilhão de anos, abrangendo 5 eras maiores. A era da pré-vida que se estende pelos primeiros 450 milhões de anos, aproximadamente desde a época que o planeta... Olá, terráqueo, eu vim em paz. Ai, cara, sério, você sempre imaginou que essas seriam as primeiras palavras de um alienígena quando chegasse à Terra, né não? Sim, já conheço essa cara, levou sustinho, né? Ai, socorro, os ETs estão invadindo nosso planeta. Calma, ser humano, nós já estamos aqui há muito tempo, estudando e protegendo vocês, muito antes de vocês existirem. Sim, protegendo sim. Ou você acha que o motivo do seu planeta não receber mais impactos de grandes meteoros é por pura sorte? Somos nós que desviamos, ô cara pálida. Afinal, Urantia é o planeta queridinho do patrão Micael. O quê? Quem é Micael? Você não assistiu os vídeos do Malvoura, não? Micael, gente! Alô, Micael de Nébado é o nome real de Jesus Cristo. E ele cuida muito bem do seu planetinha natal até os dias de hoje. Fico até com um pouco de ciúmes, né? Eita! Acabei esquecendo do Leandro aqui no chão. Olha, gente, eu tentei. Eu juro que tentei ajudar o Leandro na missão dele como divulgador do livro de Urantia. Durante esses cinco anos enviei inúmeras mensagens telepáticas com dicas do que ele poderia fazer pra melhorar suas apresentações. Induzir pessoas a dizerem pra ele o que ele precisava corrigir, dentre muitas outras coisas. O rapaz até que é esforçado, recebeu e seguiu as informações corretamente. Mas ele chegou a um ponto onde o seu crescimento encontrou uma resistência e se estagnou. Aí não dá, né? Eu tive que resolver. Porque quando você quer algo bem feito, tem que fazer você mesmo. E o que ele falava através do livro de Urantia, eu posso falar por experiência vivida. Agora, definitivamente, o tempo do Leandro Reis, LR, chegou ao fim. Não, não, pô, não se preocupe não. Eu não matei ele não. Gosto muito desse rapaz. Eu apenas apaguei tudo o que ele sabia sobre o canal do YouTube. Vou deixar ele quietinho no canto dele, curtindo a família. Leia. Que barulho foi esse? Tá tudo bem? Leia. Vou falar em família. É hora de sumir daqui. Leia. Valeu, meu rapaz. Responde, tá tudo bem? Você fez um bom trabalho, tá? Agora é comigo. Leia. Deixa eu pegar. Essa câmera aqui, vai precisar mesmo, né? Nem vai lembrar que tem câmera. Ah, prontinho. Lar, doce lar. E aí, gostou da paisagem? Linda, né? É aqui que eu vivo, sempre orbitando Urantia. Às vezes eu desço, às vezes vou até a minha casa, mas na maior parte do tempo, eu fico observando a humanidade daqui mesmo. Ah, é? Nesse corre-corre-corre até eu esqueci de me apresentar. Meu nome é, é... Bem, eu não vou falar meu nome porque pronunciar meu nome e uma vaca louca histérica gritando desesperadamente dá na mesma. Mas vamos combinar uma coisa. Vocês também podem me chamar de Malvorian, sem o LR. LR era de Leandro Reis. Até porque eu conheço a fama do Malvorian original e sou um grande fã dele. O cara é o primeiro guia dos graduados e se tornou uma celebridade em todos os super-universos desde que assumiu como o guia do primeiro humano ascendente a chegar no paraíso. Já pensou? Acho que o nome desse humano era Grande Fanda. Acho que era isso. Não era daqui da Terra, não. Era de um outro planeta. Ah, é? Esqueci de avisar que eu leio pensamentos, tá? E já captei aqui que você tá se perguntando. O que é esse alienígena aí? De onde que ele veio? O que ele veio fazer aqui? Veio em paz? Vai devorar a gente? Será que a Daenerys vai casar com o Jon Snow? Ué, você não sabia que aqui tem Wi-Fi no espaço? Sabe de nada, inocente. E vou te contar, hein? É sem senha e funciona muito melhor que esse listo de internet que você tem no Brasil. Mas vamos agora responder suas dúvidas. Vamos começar por quem eu sou. Vejamos. Eu sou o que podemos chamar de um estudante intergaláctico. Eu não falei gato galáctico. Não foi, tá? E estou aqui em Urântia pra terminar o meu... Como é que eu posso dizer em uma linguagem urantiana? Terminar o meu projeto de colação de grau pra me formar na... Honrosa, quadrigentésima, nonagésima, universidade Melquisedeque. Onde finalmente conseguirei o status de residente em Salvington. Os fogos? Ficou show, né? Um dia eu te ensino como soltar fogos no espaço. Mas voltando. O meu projeto consiste em analisar o desenvolvimento social de uma humanidade primitiva até ela chegar à era de luz. Ou seja, já estou aqui estudando vocês há mais de 995 mil anos. Cheguei aqui um pouco antes de Andam e Fonta nascerem. E sim, eu sei que vocês não conhecem os gêmeos. Afinal, vocês ainda estão atrasados. Andam e Fonta foram os primeiros seres vivos dotados de uma mente humana. Ou seja, foram os primeiros humanos de Urântia de onde todos os outros humanos originaram. Falando nisso, não, não, pera. Essa é boa, olha só. Estavam lá os sacerdotes hebreus preocupados no cativeiro da Babilônia, conversando e fazendo suas modificações nas histórias do seu povo. Quando tiveram a brilhante ideia de transformar Adão e Eva nos primeiros seres humanos. Para que o povo nos veja como uma nação poderosa, temos que contar a história como se toda a humanidade se originasse do nosso povo. Já sei! Vamos colocar a história sobre Adão e Eva como se eles fossem os primeiros humanos criados por Iavé. E que antes dele não tinha ninguém. Mas essa história é muito idiota. Nem meu filho de cinco anos acreditaria nisso. De onde você tirou essa ideia maluca? A terra já estava cheia de povos quando Adão e Eva nos enviou Adão e Eva para nos guiar. Ah, sei lá. Nosso povo está tão carente que acreditar em uma ideia como essa faria o moral subir. Até que olhando por esse lado, acho que vai funcionar. E ninguém questionará. Afinal, nós somos os sacerdotes de Javé. Portadores da Palavra Sagrada. E o que faríamos com a história verdadeira? Ah, meu jovem. Queima tudo. O importante será a história que nós vamos contar. E que será passada de geração em geração. Eu vou contar pra vocês. Aí você já sabe, né? A doideira que deu, né? Até hoje o povo acredita que Adão e Eva foram os primeiros mortais. Sendo que Adão e Eva nem nomes são. São classe. Tadinho de vocês humanos, gente. Dá até da pena. Mas não se preocupe não, tá? Esse canal agora é meu. E a partir de hoje usarei toda a minha experiência para orientar vocês. Revelando segredos e mistérios sobre acontecimentos que presenciei aqui em Urântia. E também sobre a melhor experiência da minha vida. Não, sério. Vou falar um pouco sobre a melhor experiência da minha vida. Que foi acompanhar a vida do nosso criador, Mikael, em sua sétima autortosa. Cara, sério. Foi muita sorte eu ter escolhido esse planeta. E de repente estoura a notícia de que o patrão estaria vivendo aqui como humano comum. Vocês, sabe, vocês não tem a mínima noção da alegria que foi pra mim acompanhar detalhadamente tudo que ele fez aqui na terra. E eu vou revelar tudo pra vocês. Detalhadamente. Desde a infância de Jesus até o dia que alguns urantianos idiotas e becís escolheram matar o nosso criador e salvar um assassino. Olha, até hoje eu não acredito nisso. E hoje entendemos por que que vocês vivem nessa latrina flutuante pelo espaço. Mas diz aí, você tem alguma dúvida que até hoje ninguém lhe respondeu? Se tiver, deixa aqui nos comentários. Só que, se prepare para as respostas, pois a verdade nem sempre é aquela que a gente quer saber. E eu vou falar a realidade na tua cara. E com certeza, haha, vai doer. E muito. Mas afinal, será que tudo que falarei aqui é verdade ou será ficção? Você só terá uma maneira de descobrir essa resposta. Primeiro, acompanhando o nosso canal e os próximos vídeos. E segundo, consultando o espírito da verdade que habita em você. Ué, você acha que só porque eu não sou desse planeta, o pai não me tem como filho e não me presenteou com essa dádiva? Se você ainda pensa assim, meu caro vizinho, com certeza você não conseguirá contato com o espírito da verdade tão cedo. Mas não se preocupe não. Então, mesmo você achando que é ficção ou mentira, eu estarei aqui para lhe apresentar uma nova versão sobre a história do seu planeta, do seu universo e também do nosso Criador Jesus. Não baseado nos seus livros, mas sim baseado na minha experiência de vida acompanhando sua espécie há milhares e milhares de anos. Então, se você está curioso ou curiosa para conhecer essas informações inéditas, se inscreva no canal, clique aí nesse tal sininho de notificações do YouTube para que você não perca os vídeos novos e até a semana que vem com o próximo vídeo. Vem comigo que te levarei além das fronteiras dos seus conhecimentos. Vem comigo que te levarei além das fronteiras dos seus conhecimentos.